Subiu para 29 o número de casos suspeitos de intoxicação por dietileno glicol. A maior parte é de pacientes que vivem em Belo Horizonte. 25 homens e 4 mulheres apresentaram sintomas da intoxicação depois de beberem a cerveja belo-horizontina. Até o momento, 4 casos foram confirmados e os 25 restantes ainda estão sendo investigados. 4 pessoas morreram vítimas da síndrome nefroneural, doença causada pela intoxicação. Em uma das mortes, inclusive, já foi confirmada a presença do dietileno glicol no sangue da vítima. Está aí o andamento sobre esse caso da cervejaria Bacher que a gente também está acompanhando.